Dando sequência à nossa série Vida Digital e Ética, eu recebi a sugestão de uma amiga, amiga Helena, para falar a respeito da liberdade de ir e vir das pessoas por canais que não se acertam, por canais que não se relacionam bem, por canais de criadores de conteúdo que não têm um bom relacionamento entre si. Eu aceitei o desafio, vamos conversar um pouquinho sobre isso? Acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, principalmente nos canais pequenos, entre canais pequenos, existe de fato o trânsito de pessoas, geralmente criadores de conteúdo, existe de fato o trânsito desses perfis que muitas vezes nem sequer sabem da confusão que acontece ou do histórico de hostilidades entre dois canais. Isso é muito comum, muitas vezes a gente vê chegando para fortalecer o canal, deixando o meu joinha, ou seja, as pessoas chegam com um discurso super positivo, super bacana em todos os canais, mesmo que esses canais façam oposição um ao outro. Mas, se a pessoa assistir mais de 45 segundos, ela começa a entender qual é o discurso, ela começa a entender qual é o teor da conversa, ela começa a entender do que se trata aquele canal. E aí me parece que de alguma maneira ela já é indesculpável por estar ali, ela sabe o que está acontecendo, sabe com quem aquela pessoa está mexendo e me parece que de alguma maneira ela já está indesculpável, ou pelo menos já tem consciência do que está acontecendo ali. E as desculpas são muitas, quais são as grandes desculpas? A primeira delas é que eu sou livre, eu tenho o direito de ir e vir, eu sou livre, eu tenho o direito de ir e vir, perfeito. Terceira desculpa, eu não tenho nada a ver com a briga desses dois, perfeito. Olha, cada um desses sujeitos tem seu lado bom, maravilha. Uma outra desculpa que é muito comum, olha, esses dois são adultos, então que se resolvam entre si, eu não tenho nada a ver. São essas as principais desculpas que eu ouço das pessoas que gostam de circular por canais de treta, por canais de polêmica e por canais que agridem. Que depreciam as pessoas de fato. Muitas pessoas que eu considerava amigas no YouTube tiveram a dignidade de olhar para mim e dizer assim, olha Daniel, eu não vou parar de frequentar tal canal, afinal de contas o burburinho está lá, afinal de contas as pessoas estão lá, afinal de contas as visualizações que eles vêm de lá. Lá as pessoas passam a me conhecer, passam a saber quem eu sou, né? Fulano de tal, ah, beltrano, ciclano, me dão a moderação do seu canal nas suas lives, então eu recebo visualização, então eu prefiro ficar por lá. Ótimo, perfeito, eu acho que pelo menos tem a dignidade de tomar um lado, de tomar um partido, que é o seu próprio partido, pensando no seu canal e nas suas visualizações. Acho que essa é uma decisão individual de cada um. Mas uma pergunta eu tenho a fazer para cada um desses perfis, seja de criadores de conteúdo que transitam por canais, ou sejam de simples inscritos. Cegos nós não somos, somos, não somos. A gente não pode fingir que não enxerga os ataques, as ameaças, as violências continuadas. Tem canal que vive exclusivamente disso, né? Surdos nós não somos, nós ouvimos as ameaças, as tentativas, as tratativas para prejudicar pessoas, para prejudicar canais, ok? Então se cegos nós não somos e surdos nós não somos, o que é que nos leva a aceitar, transitar, por esses canais? Por que é que nós aceitamos circular? Simplesmente para ter visibilidade? Simplesmente para nos fazermos presentes e tentarmos arrastar para os nossos respectivos canais um pouquinho de visualização, estando presente, aonde o mal transborda? É incrível esse tipo de situação, é incrível esse tipo de percepção. Nós estamos enxergando, nós estamos vendo e nós fazemos a opção de continuar por ali. Não adianta a gente fazer de conta que as pessoas não assistem, é óbvio. Eu estou dizendo participar no chat, manifestar apoio a pessoas que agridem, que violentam, que atacam, que prejudicam e depois vir para o canal que faz oposição a tudo isso como se nada tivesse acontecido. Acho que a coisa mais importante é a gente pelo menos ter a decência de tomar posição, não chegar no canal de um lindo, no canal de outro maravilhoso, nossa, como se nada tivesse acontecido. Ou seja, todos assistem aos canais de todos, as pessoas assistem quando as pessoas estão ali interagindo nos respectivos chats, enquanto pessoas inocentes têm sido aviltadas. Eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho mais a respeito disso. O próprio Satanás, o próprio Lúcifer, a própria encarnação do mal já não aceita mais esse tipo de trânsito nem no seu próprio canal. Ela própria já vai lá e já bloqueia os sujeitos que se propõem a esse trânsito. Agora eu acho importante, vamos pensar um pouquinho. Será que já não chegou a hora de tomar posição? Será que já não chegou a hora de erguer a nossa cabeça com dignidade e dizer, olha, eu não concordo com esse tipo de situação, eu não concordo com agressão, com ataque, com aviltamento, com ameaça. Eu não concordo mais com acordos de bastidores que transitam, que fazem informações, informações preciosas, informações particulares, informações muitas vezes íntimas de determinadas pessoas por debaixo dos panos com o simples objetivo de prejudicar. É essa a minha reflexão de hoje. Amanhã a gente volta para encerrar a nossa série. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.